Rede TV, a primeira em tecnologia HD e 3D. Vocês lembram daquela mulher que estava roubando, arrombando carros com o marido? O marido tinha sido preso, nós mostramos aqui, e a mulher seguia foragida? O marido foi preso, já está solto, mas a polícia civil prende essa mulher que arrombava carros em Ponta Negra. Acompanha aí. Após um grande trabalho investigativo da Depróvia, a delegacia especializada em furtos de veículos e cargas, o delegado Atanásio Gomes conseguiu prender Abigail, a mulher de Lyndon Johnson, que havia sido preso por várias práticas de furtos e roubos a veículos em Ponta Negra, como mostram as imagens. Três dias depois da prisão, Lyndon Johnson conseguiu um alvará de soltura, e durante este final de semana, Abigail, a sua companheira, que estava agindo, furtando, arrombando, roubando veículos em Natal e João Pessoa, foi presa por policiais da Depróvia. Conversamos com o delegado sobre a prisão de Abigail e a situação do seu esposo. A Abigail encontra presa, que foi o pessoal aqui da Depróvia que conseguiu efetuar a prisão, cumprindo o mandato de prisão da terceira vara criminal da Zona Sul. referente a uns furtos que eles praticaram no bairro de Ponta Negra. Enquanto seu companheiro, o Lyndon Johnson, ele se encontra em liberdade, haja visto que foi posto em liberdade pela justiça. Ô Piu Piu, volta essas imagens, por favor, que a Aida está sem comunicação com você aqui, não está conseguindo nem me escutar, nem falar com você. Pitanga, vamos aqui ao que interessa. As imagens são claras, os dois atuavam em roubo a carro, vários.